Você precisa fazer essa sobremesa de frutas aí na sua casa. Em uma forma, adicione 150 gramas de uvas verdes, 200 gramas de morango picado, uma manga picada e duas bananas picadas. Você também pode fazer com as frutas de sua preferência. Espalhe bem e depois reserve. Em um recipiente, adicione 790 gramas de leite condensado e 400 gramas de creme de leite. Misture tudo muito bem. Já aproveita e me conta de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço. Agora, em um recipiente, adicione 24 gramas de gelatina incolor e 10 colheres de sopa de água. Misture muito bem. Deixe hidratar por 5 minutos e depois leve para o micro-ondas por 15 segundos. Despeje sobre o creme e misture bem. Agora, despeje o creme sobre as frutas e espalhe muito bem. Leve para a geladeira por 4 horas ou até firmar. Essa sobremesa, além de linda, fica simplesmente uma delícia. Experimente fazer aí na sua casa. Tenho certeza que você vai adorar. Deixe hidratar por 5 minutos. Um beijo e até a próxima receita.